Música Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, peraí Ah, então você tá piscando, já sabe, tá gravando Já estamos nós aqui dirigindo para sobreviver Você que tá pela primeira vez, esse aqui é o canal Barbeiragem em Poços de Caldas É um canal que registra a rotina de trânsito e das corridas por aplicativo na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais Hoje nós estamos num test drive, aqui numa máquina, irmão, é Música 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 Esse aqui é um Focus 2.0 É, Fastback Câmbio automático, Power Shift O pessoal fala muito mal desse câmbio, né Nós estamos fazendo um teste aí Test drive Vamos ligar o ar-condicionado para ver se tá funcionando Nós estamos indo levar esse carro aqui no mecânico Para ver como é que tá Esse modelo aqui, como eu já falei, é o 2017, né Câmbio automático Power Shift Power Shift que chama Ele é um câmbio meio problemático Meio, como é que vamos dizer Meio polêmico, né Aqui agora só desce Então nós estamos indo lá no Marcelo Que é o meu mecânico Vamos ver, eu vou testar o ar aqui Ver se tá funcionando Vamos ver Parece que tá gelando Vamos ver Parece Bom Primeira impressão É um carro confortável, né Esse aqui é equipado com banco de couro Né É Tem ali o multimídia Tem a câmera de ré Depois eu vou mostrar pra vocês É, o ar tá demorando pra gelar, hein Ah, é porque não tá ligado Agora tá ligado É pra ligar o ar, é aqui, né Ó, é aqui, ó Eu liguei aqui o sistema Mas Aqui tá Porque é pra ligar o ar Ah, agora tá gelando Agora tá beleza É um motoqueiro entrando na contramão, tio Aqui pra quem não conhece É o bairro Jardim São Paulo Aqui nós estamos na Major Jaquim Bernardes Que é uma continuação da rua São Paulo Vamos subir aqui agora Amarechar o Castelo Branco As funções eu não sei Porque Eu tô andando nele a primeira vez aqui Tô descobrindo as funções aqui aos poucos Ele é motorização 2.0 Parece ser bem confortável Dirigibilidade dele é boa Tá Mas como sempre eu tô avaliando o carro aqui Pra ver se compensa, né A minha opinião Se compensa ou não Fazer aplicativo com ele Fazer Uber, tá Então vocês vão dando uma olhada aí na Por fora do carro Um carro muito bonito Muito bem apresentável Essa frente dele é muito linda Gostei muito da frente dele E aí Marcelo, como é que tá? Beleza? Beleza Bom, me tratou-se um carro pra você dar uma olhada aí Isso é o cara, né? Pessoal, isso aqui é o Marcelo Meu mecânico há mais de 20 anos Ele tem feito até alguns vídeos aí Dos carros que eu tenho trazido aí, né Marcelo? Aí eu trouxe esse carro aqui Eu tô fazendo um test drive nele Pra ver como é que funciona Pra ver se serve pra Uber ou não O motor é 2.0 Aí eu vim aqui Querer saber da sua opinião, entendeu? Pra você dar uma dica aí Pra ver como é que tá a mecânica Ver mecânica, tudo, né Pra ver se vale a pena Ter um carro desse pra colocar pra trabalhar ou não, entendeu? Entendi Deixa aí dar uma olhada Beleza 2.0 2.0 O problema dele, Marcelo Até eu tava falando no vídeo aqui Esse câmbio dele é meio polêmico, né? É o Power Shift O que você me fala dele? É, saiu uns boatos aí Que andou dando problema, né? É, né? Teve uns que entrou até água Alguma coisa assim que eu ouvi falar Nas X-Port Ah, sei Só na X-Port que você ouviu falar? É, mas é a mesma mecânica, né? Isso mesmo vai mudar a calceria do carro Não é a mesma mecânica Certo Funciona ele lá Funciona ele lá Funciona ele lá Ele não vai mais que isso Não tá indo mais que isso Não tá indo mais que isso Corta mesmo Ele corta? É A tecnologia tá embarcada Ele vai até 4 mil giros Não passa, ó Ah, tá É justamente pra não degradar o motor Entendi Antigamente se pegava Ia lá e arregaçava É Agora A injeção corta Pra não estragar o motor Mas desse jeito tem como você ver Ouviu Tá bom Só dá umas... Os defeitos dos câmbios automáticos que costumam ser, Marcelo? Tem que dar o defeito aqui É Vai fazer troca de marcha Fica dando tranco Ah É o defeito que dá Não dá aquela troca suave Aqui esse tranco Hum Às vezes tem marcha que não engata É o defeito que dá nesse câmbio aqui Entendi Você trouxe ele, você sentiu o que é que anda nele pra ver? Ah, vamos andar, né? É bom que a gente já faz um vídeo mais completo aí Marcelo vai dar uma volta no carro aí pra ver como é que tá o engate das marchas A oficina do Marcelo é aqui, ó O pessoal pergunta muito MGR, manutenção automotiva O Marcelo mexe com motor, freio, suspensão e injeção eletrônica, né? Isso Mecânica geral, né? Aham Câmbio, tudo Tudo É, a câmera de ré Aí vamos ver se ele tá fazendo uma troca suave, ó Mas sim, também, se ele não sente nem tranco, nada Quando ele tá com problema, ele dá tranco É Uma coisa que a gente testa no câmbio, que a gente pisa Até no final, ó Mesmo pisando muito, ele tá trocando massivo É, pra ver se ele tá respondendo os comandos que... Eletrônico, né? Entendi E os trancos seriam do efeito mecânico do câmbio E essas partes aqui, seria eletrônico A gente pode trocar a macho aqui também, né? Trocar no S aí, né? Comando manual O S seria esporte, né? Aqui tá no drive Ah, certo O que que seria o esporte? Você põe no S, ele vai fazer troca Tá trocando lá Trocou, tava em 1500 giros descendo Reladinho Se ele tá no S, ele vai subir mais giros pra trocar Ah, entendi Seria uma direção esportiva Mais esportiva Isso Certo E o que que é a tua dúvida nesse carro? Consumo? Pra trabalhar com Uber? É, o consumo eu acho que é o principal fator Porque conforto ele tem, né? Você tá me falando que o motor tá bom Aparentemente tá trocando as marchas, tá tudo certinho A minha dúvida aí, no caso que eu ando muito na cidade É o consumo, né? Ele vai consumir bem mais do que o motor 1.5, né? Com certeza O teu, você tá com o C3 agora, né? É, o C3, eu tô rodando com ele no etanol Na estrada ele tá fazendo a faixa de 10.5, 10 Na gasolina eu não sei o que eu não fiz ainda E na cidade ele faz na faixa de 8, 9 Então é um consumo bom pra quem usa o carro pra trabalhar no etanol 8, 9 Esse carro aqui, pelo que eu vejo o povo falar aí Enquanto trabalhando com esse câmbio Quase na nossa região, né? Sobe, desce, sobe Quando você tá subindo, você tá descendo Certo Vamos colocar a faixa aí na média de 6 a 7 quilômetros No etanol aqui na cidade Ah, de 6 a 7 É, perímetro urbano Certo Você sabe mudar ali pra ver o consumo, não? É, você tem que vir aqui, ó É ali? É Não, ali é o velocímetro Vai mudando, ó Aí, ó Olha lá A média que tá lá Mas esse medidor é diferente, ó Ele mede pra 100 quilômetros É igual do Fusion Exatamente A gente tem que fazer um cálculo É Deixa eu ver se tem o instantâneo Mas o que eu vejo falar é isso aí Dentro da cidade É, a gente tá subindo Tô testando o câmbio Vamos dar uma reduzida aqui pra ver Ó, reduziu Tá funcionando aqui, ó Uhum Vamos reduzir mais uma Subindo ele não Ele Ele entende que não é pra reduzir Que não é pra reduzir Lá, 3.500 ou subiu a marcha, ó Subiu Tá funcionando Beleza Pra mim tá perfeito Não tem Dá mais uma volta ali pra gente Uhum Suspensão também aparentemente Não tá batado Suspensão não tem barulho, ó Uhum É o que a gente tem que testar pra ver um carro, né Suspensão Direção No caso aqui, câmbio automático A gente não testa a embreagem Quando a gente vai Comprar o carro Eu testo a embreagem Pra ver como é que tá Isso aí Sempre que você traz carro pra mim ver Eu vejo essas partes É E mesmo se for um câmbio mecânico O ideal é colocar todas as marchas Entendi Aí tá funcionando Quando você freia ele aqui, ó Ele não fica puxando, né Uhum Não fica puxando Você tira o pé, ó Agora que ele engatou, ó A gente sente que ele Isso aí é a tecnologia que tem nesse câmbio aqui Ah, tá É porque o Fusion ele puxa Eu já dirigi Fusion Você fica com o pé no freio Perdão de cortar Ele fica puxando Tentando É, isso Não, esse aqui já tem uma tecnologia E se você tira o pé ele já sai na hora Isso Não, o carro tá perfeito Quanto tá? Com 88 mil? É, 2017 2017 Tá bem rodado, né Ford você sabe que é um tanque de guerra, né Uhum É um carro que você teve lá Esse tempo atrás você tava com Fiesta Isso Difícil quebrar É Com essa quilometragem O segredo é manter a manutenção em dia Beleza Aí tá perfeito o carro, tá tranquilo Então tá jóia Só vamos Vamos engratear a ré pra ver Vamos só fazer um teste aqui Uhum Aí, esse pé no freio Você não sente o carro puxar, ó Você tira o pé, ó Uhum Olha lá Depois Ó, ele não fica forçando A tecnologia do câmbio Entendi Tá beleza Aprovado? Aprovado Então beleza Aí eu vou continuar aqui O teste aí pra gente ver se Se vale a pena ou não Colocar ele pra rodar na cidade, né Como você usa muito Como você vai usar muito pra Trabalho Tem que ver se compensa e como funciona Beleza Marcelo, obrigado aí, viu Obrigado Tudo de bom pra você aí Você também Bom trabalho Falou E é isso aí Valeu, obrigado Deus abençoe Beleza Com certeza Falou, Marcelo Um abraço Então é isso aí, pessoal Esse aí além de mecânica É meu amigo Gente boa Marcelo Falou, Marcelo Então, pessoal Ele aprovou o carro Né É Fica aí a dúvida, né Se vale a pena Ou não A gente rodar com ele Pessoal Vocês estão dando pra ver aí Porque a luminosidade Tá muito alta Isso daqui é uma câmera de ré Tá A reta ligada aqui Olha lá É uma câmera de ré Certo Ó A ficha técnica desse carro aqui Ele é A versão dele é a sedan Né Motor dianteiro Disposição transversal Quatro cilindros em linha Tá Potência 7,84 quilos Torque 62,04 Rotação máxima 7,000 RPM Tração dianteira Consumo Consumo urbano É 6,7 km No etanol E 9,7 Na gasolina Na estrada Ele vai fazer 9,2 No etanol E 13 km Na gasolina Analisando pelo consumo Ele não é um carro que gasta muito Entendeu Ele é lógico Comparado com 1,0 1,5 Ele vai gastar bastante Mas não é um carro assim que gasta exageradamente Até eu achei interessante O consumo dele na estrada Né 9, alguma coisa No etanol Na estrada O C3 na estrada Ele faz algo em torno aí de 9, 10 km Com 1 litro de etanol Tá Então esse carro aqui Ele até que não gasta tanto assim Tá Pelo conforto dele né Então eu diria Tá A minha avaliação aí final Eu diria que vale a pena sim Tá Você que busca Conforto Né Que você quer dar conforto Para os seus clientes Né É Andar num carro Desse Né Colocar Um carro desse Para trabalhar Porém É lógico Né Se a gente for comparar Consumo Manutenção É muito mais caro Do que um carro aí Popular Né Isso aí não tem a dúvida Mas como o Marcelo disse Os carros da Ford Eles são fortes Né As As Tem essa Esse apelo De ser um carro De ser um carro mais resistente Né Ao contrário Por exemplo De carros Que tem Peças mais descartáveis Né Mais É Mais fáceis de quebrar Entendeu Então é isso aí Eu Eu usaria sim Tá Para um Um estilo De De trabalho De aplicativo É Aí Você pega aí o Uber Tem o Uber Black Né Você pega outros aplicativos Aí que nem o 20 buscar Nós temos É A opção De executivo Deixar o Fusion Passar aí É Nós temos a função aí De motorista executivo Né Inclusive o Herbert Aí se encaixa na categoria Ele vai pegar um Cruze Agora 1.4 Zero quilômetro Então A gente pode dizer que Se você quer oferecer Um 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 carro diferenciado Para o teu cliente Que é um cliente Diferenciado Aí sim Você pode usar É Você pode Adquirir um carro desse Para trabalhar no aplicativo Tá Agora com corridas aí Às 5h30 Que vai te sobrar aí 4h85 Aí eu já não aconselho Essa é a minha opinião Eu já não aconselho Você Usar É Um carro desse Beleza Porta mala bem robusto aí Né É um carro sedã Então É uma categoria Que já tem aí Um porta-mala Bem servido Bem interessante aí Né Dá para Carregar bastante coisa Eu já não aconselho Tchau, tchau.